E aí galera, chegamos aqui na Codesman, vamos colocar o farol baixo da S10, com certeza vai sair a original, com certeza eles tem os reguladores, olha aí, eita que saudade, eu tirei uma foto no meu Cruze Prata bem aqui, vamos ver se eu coloco aí para vocês, quando eu me despedir do Cruze, olha tem um test drive grafite, olha montando, test drive vermelho, com rack de teto, vamos olhar alguns acessórios, tem um estribo, eu vou já aí mostrar ela, montando a vermelha, todo o test drive deles aí, o tracker, ali dentro um S10, o tracker preto vai ser entregue, eu acho, o nosso Cruze Viu tá igual aquilo ali, tá com um laço em cima, com o pano preto, tá sentado, macho, tu tá andando, tá cansado, tá aí no banco de couro sentado com a, Que coisa, esse filme não deixa a gente filmar um pouquinho, rapaz, Olha esse S10 ano aí, rebaixado assim, as rodas, Eu vou encostar aqui e procurar o cara, não, já vi que ele não vai deixar nem o Nicola chegar aqui, E nem, e nem, nem, nem filmar nada, O homem é, é agoniado, não pode deixar o, o motor ligado, não pode demorar, não pode ir logo, não pode, A gente chegou agora aí galera, eu filmo tudo, vídeo 11, 18, 23 horas, temos Bróis, Renegade e S10, Tínhamos um abismo, foi entregue, né, bora, é, eu vou abrir o capô, E vou, vou ensinar aqui, vou ensinar logo aqui a vocês umas dicas, A porta ali, a porta ali, E o banheiro é bem aqui, na casa do ventilador, Galera, realmente foi muito difícil, né, não quero, Não tô falando mal do rapaz da Chevrolet lá em Quixadá não, né, Claro, mexe em carro todo dia, ele mesmo lá falou que mexe todo dia, né, Eu falei que não, não tinha sentido tirar uma lanterna, desregular o farol, E eu acho que tem uma razão agora, né, Bora ver aqui, O cara lá fez curso, fez tudo, né, disse que sabia, Aprendeu a gente muito bem, graças a Deus, todas as Chevrolet, eu adoro, Quando eu falo da Jeep, pessoal, é porque me vem a Via Sul, Não, a New Sedan, desculpe, eu errei, né, A New Sedan que fez aquele negócio, Ah, tira uma foto, vem aqui depois, Mas a Jeep Via Sul, aquela que a gente filmou com o Mander, Fizemos o test drive no Renegade, né, Lá, lá é a mesma Chevrolet, né, Eu chego lá, botou a peça, a garantia, Tem a atendente lá, a Amanda, né, Aquela menina que fez o test drive com a gente, É Jéssica também, enfim, Ah, é porque eu falo lá em Quixadá, Eu falo da Jeep, Que, né, Aí eu lembro daquela New Sedan, Mas a Via Sul é ótima também, E, como a Enquixadá, o cara falou que Esse aqui é a regulagem do farol alto, Esse aqui é a regulagem do farol baixo, Entendeu? Esse aqui, ó, Você bota uma chave L ou uma estrela, Mas não é assim, Os dois estão regulados juntos, Esse daqui, Você regula a altura dos dois, Vocês viram lá em casa ontem, Você regula a altura dos dois, né, Esse daqui, Você regula, É como se fosse uma cambagem e um alinhamento, Esse é a altura, E esse daqui, Ele separa os dois faróis, né, Ele dá uma mexida pro lado, Esquerda e direita, E aqui pra baixo e pra cima, Pronto, os dois são juntos, É como se fosse um alinhamento de pneu, Pronto, Deixar aí aberto, Não tô funcionando, E vou chamar aqui o rapaz que vende, né, Aqui é uma S10 2.8, Diesel, Eu acho que é aqui o cara da peça, Eu devo pagar no caixa ali por trás, Vou desligar aqui, Já sabem, né, Já já a gente vai ver ali a Montana, Carros novos, Nicola trouxe uma roupa dos Estados Unidos, Pro menino, Pro Noah, E vamos lá, Bom, galera, 100 reais o cara que cobrou, Eu chorei aí 80, Eu disse que lá era 40, Mas eu vou acabar botando, Porque eles tem a máquina aqui pra, Pra regular tudo direitinho, né, Eu já tô vendo o pai ali se balançando pra um lado e pro outro, Mas a geraraca tá dentro com ele, Não vou lhe dizer valor não, A gerona grande, né, Eu achei agora aqui, A gerona brinclada, 100 reais, Achei caro, né, Eu contei tudo a ele, Não, eu coloquei há três semanas atrás, Eu mesmo mexi, quebrou, Aí ele falou se tinha certeza que quebrou, Tem, Tava com o miolinho lá, Eu me mexi lá e, Chorei lá 80, Ele, não, eu tô cobrando só lâmpada, Tô cobrando nenhum serviço, Mas tá bom, Vou botar só porque tô aqui, É o tempo que espero o Nicola, 50 a mais, né, E pra, Eu vou exigir que sai direitinho, Pelo menos, Alinhado, né, Colocar na máquina aí, Eu acho muito legal essa bateria, Que ela não, A Jeep é, A da Jeep é cheia de coisa, É de plástico, né, Acho muito legal essa bateria, É, Tá aceso, né, Outro lado, Não sei se foi o pai, Ou se foi o sensor de, Esse farol tava realmente baixo, Pessoal, Tô doido pra inaugurar ele de noite, Ninguém respeitava o farol da S10, Não, Agora, Tá calorizando a alta, É, Não é LED ainda, Não é mais, Melhorou, Deixa eu pegar a lanterninha, O, O LEDzinho aqui, Caso eu vá filmar montando, Olha como é que fica dentro, Melhorou um pouquinho, né, Próximo vídeo, A gente vai filmar aí a montando, Nossa, Você vai ver o preço, Ele vai dar um pulo, Já foi 124 de almoço, Já dá 30 pra cada, né, Ele pensa que tá comprando na quentinha, 12 reais, Ele quer que o almoço saia de 12 reais pra cada, Mas eu concordo, Aí é, Cresceu assim, Chegou sem chinelo, Já contei a história, né, Se não se balançar pra economizar, Mas ele tá demais, E perdeu a, Perdeu o senso de preço, né, E não quer pagar de jeito nenhum, Tem que chorar mesmo, Eu choro, Por exemplo, A lâmpada aí foi 100, Eu tô pedindo 80, né, Tô querendo pagar 80, É a lâmpada baixa que queimou, É, eu tirei, O cara já viu, Vou dar um pequeno pausa aqui, Não sei se ele aqui vai atender nós, Fortaleza, menina o dia todinho aqui na, Eu vou dar uma carreira, Eu vou dar uma carreira lá, Vou ficar montando com ele, Bom, galera, Eu acho que eu posso finalizar esse vídeo, Vai dar uma lâmpada e vai sair funcionando, né, Eu quero fazer um vídeo próprio da montana, O pai entrando nela ali e tal, né, Qualquer coisa eu, na edição eu monto aqui, Ou no próximo vídeo eu comento, Mostro pra vocês que ficou o linheirinho, né, Mostro pra máquina e etc, É isso aí, Espero que tenham gostado do vídeo, Assista até o final ou assista o próximo vídeo, Valeu, forte abraço, Tchau, tchau, E aí galera, Vamos ver aqui a montana, É a montana, Aquela branca, Mas aqui é maior, Aquela outra verde que a gente andou, Mas aqui é maior, Não, é a montana, É nova, Tá trancada dentro da loja, Uma high country preta, Olha o Equinox, Aí é carro, Luxo é aí, Cruze e Equinox, É a verdona, Tem uma vermelha ali fora, Que vocês viram no vídeo passado, Na verdade, Não tem nenhum cruze aqui, Tá sem nenhum cruze aqui, É a montana, Aquela que a gente fez o test drive, Nenhum acessório, Ó o Equinox, Freia só, Estaciona, Teto solar, Painel, LED, Internet, Tudo, Ah, Black piano no porta-copo, Porta-malabra sozinho, Soleira, Gaveta com LED, Banco de banco vibra, Banco de couro, Som, Som no painel dos três lados aí, Couro costurado de verdade, Senta do outro lado, Apoia braço, Saída de ar atrás, Ah, Menino, Saída de ar, Cromado na saída de ar, Não sei se essa música aí vai dar direitos autorais, A montana safari tá linda, E eu falei no vídeo passado né pessoal, Mas vamos dar uma palinha, E tem uma montana lá na frente, Bora lá, Deixa eu mostrar a vermelha lá na frente, Pra finalizar o vídeo, Os acessórios né, Lá na Chevrolet, Terra do Sol de Guixadá, A gente viu, O, O onboard né, Essa aqui tem a capota de pano, Bora ver a vermelha, Uma vermelha que tá lá fora, Tá aí o Cruze, Test Drive, E tá aqui a montana, Com, Eu esqueci de falar, Outro acessório, Esse rack de teto, E tá aqui a montana,